Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer mais um vídeozinho um pouco diferente, porém com o Spirit, e eu tava jogando offline, peguei uma SWFzinha de boludos, e infelizmente eu não estava gravando, porque eu queria mostrar pra vocês ali, o canalzinho do chat, eu tava jogando de hunters ainda, não sei o que, ah, e rodei não sei o que, né, caminhoneira de loura, papá, aí, como tinha, Pouca gente, né, hoje de manhã caiu os caras de novo, velho, mesmo os caras de novo, aí aconteceu essa partida que vocês vão ver aí, nunca trai Hard Day na, mano, nunca, nunca trai Hard Day na minha vida, Spirit, bom, a build que eu levei é a seguinte, tá, Slop Butcher, cada vez que eu rito padrão, um sobrevivente, ele ganha um efeito dilacerado, que aplica 20% de slow na cura, tô levando também aqui o Tanatofobia, que aplica um efeito de slow para cada sobrevivente machucado, cada sobrevivente machucado equivale a 4%, até um total de 16%, podendo combar sim com o Slop Butcher. Tô levando aqui também o churrasco com o Chile, cada vez que eu engancho o sobrevivente, quem tiver mais de 40 metros de mim, eu vejo a aura, ganha um bode pro Luke Punch no final da partida, e o bom e velho intervenção corrompida, que tranca os 3 geradores mais distantes por 120 segundos. E óbvio, talvez, talvez, o addon aqui, o combo de addon mais forte da Spirit, que é o amuleto Yakuyoki com o anel da mãe e filha. O que que faz esse combo aqui? Aumenta incrivelmente a duração da assombração de Yamaoka, porém, diminui ligeiramente a velocidade de movimento da assombração Yamaoka. E aumenta incrivelmente a velocidade de movimento da assombração de Yamaoka, mas as marcas não serão mais visíveis, as marcas de sangue não serão mais visíveis durante o uso da assombração de Yamaoka. Ou seja, esse daqui, ele dá muita duração pro phase, porém, ele diminuiu a velocidade. E esse aqui aumenta muito a velocidade, porém, não vê marca. Ou seja, um completa o outro. Eu tenho muita velocidade e muita duração. Entendeu? E, obviamente, o Mori Rosa aí, a partida vai ser essa que vocês vão ver aí, cara. Espero que vocês curtam o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no comentário. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e eu. Fui, vamo lá. Pera aí, então. É assim, então? Beleza, vamo lá. Meu, olha a duração desse phase, velho. É isso aí. Tenta cegar a spirit. E eu até me babei aqui, me desculpem. Ah, esqueci que tu tem Dead Heart. É que tu quase não usou na última partida, e eu pensei assim, ah, ela não tem. Não, não vem com 360 pra cima de mim, não. Foi lá naquele cara que ele tá puxando. Tô sem pop, mas não tem problema. Sabia que tu ia fazer isso. Agora vocês vão ver o que que é... Pra errada. Ok. 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 Eu não vou perder tempo com ela na Django Jin, não. Eu perdi a outra porque eu quis focar esse cara ali, não necessariamente. Já vou mostrar pra ele quem são. Quem é, no caso. Quem é, no caso. Quem é, no caso. Quem é, no caso. Ai, cara. Tá achando mesmo que eu vou continuar em ti? Toma. Esse gerador ali eu vou perder ele, mano. Sem copy não vai ter muito o que fazer. Aro... Aro... Aro! Muito complicado esses caras full Iron Will velha. Não, não, não. Não, não, não. Não sabia que ele já ia salvar. Não, não. 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 Não, não, não.